Na sexta-feira, por volta das 9 horas da noite, a Polícia Militar foi chamada para dar segurança ao IML e aos integrantes da Polícia Científica entrarem na cela onde um homem havia sido morto. Na segunda-feira, o delegado Éder Alves de Oliveira instaurou um inquérito para apurar a motivação do crime. Um dos detentos, preso por assassinato, assumiu a autoria do crime. Instauramos a portaria na data de ontem, oportunidade na qual já procedemos de diligência no sentido de interrogá-lo. E, pelas informações que constam no boletim de ocorrência, teria sido um dos detentos que estavam no X1, que é a cela destinada ao seguro. E, na oportunidade de ser interrogatório, ele manifestou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Mas, anteriormente, o que ele tinha dito informalmente aos demais na motivação do crime? Sim, conforme consta no boletim de ocorrência, foi noticiado pelo agente de cadeia que estava de plantão no momento dos fatos. Ele teria dito que matou a vítima por não gostar de estupradores. E a vítima teria sido presa, em virtude do cumprimento de mandato, por um crime de estupro. Agora, por ação, se foi apenas esta pessoa que fez o crime ou outras pessoas participaram também? Sim, aí, ao longo das investigações, nós iremos reunir todos esses elementos de informação para concluir no sentido de se foi de fato ele sozinho ou se houve participação. Na ocasião ali, tinham 15 pessoas dentro da cela do X1 e todas elas serão ouvidas.